Cronograma não deu certo no meu cabelo. Cronograma não dá certo no cabelo de ninguém. Cronograma não serve pra nada. Nada, 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 nada. O que resolve é o produto correto para o seu cabelo. Então você usa o produto ideal para o seu cabelo e não fica revezando o produto, não tem necessidade de revezar o produto. Seu cabelo tá loiro ou ressecado? Nutrição. Pra que você vai usar uma reconstrução no seu cabelo? Não tem cabimento isso. Seu cabelo tá elástico, você precisa usar uma reconstrução pra restabelecer esse cabelo. Até quando? Até quando ele restabelecer, tá? Lembrando que não existe reconstrução do fio. O que existe é um processo cosmético que vai permitir que esse cabelo tenha um pouco mais de estrutura, tá? Nada vai reconstruir seu cabelo. Mas isso é assunto pra um outro vídeo, tá? Mas muito obrigado pelo seu comentário e a mentoria que foi... E aí E aí Obrigado.